Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo, eu sou o Djalma Roma, esse aqui é o canal Alavanca Tutoriais com conteúdo focado em descomplicar para você as questões do Google AdSense e outras questões também aqui do YouTube é importante que você que ainda não é inscrito já se inscreva, deixa o like no vídeo e depois se você gostar desse conteúdo compartilhe e também comenta, comenta aí, deixa um comentário em relação a sua dúvida e também nós temos um grupo, um suporte lá pelo WhatsApp apenas para quem é inscrito no canal, tá bom? deixa eu falar para você, muitas pessoas não sabem que é possível fazer correção do nome quando elas erram na digitação ou muda a questão do estado civil, o nome no Google AdSense, eu vou entrar aqui, já estou né, logado na conta do Google AdSense eu vou clicar aqui em informações sobre pagamentos e eu vou clicar aqui na opção de gerenciar configurações por quê? porque eu quero mostrar para você que depois que você preencheu essas informações, que salvou, que verificou não existe mais a possibilidade de você vir aqui e fazer alterações, porque não tem mais o lápisinho, esse lápis que aparece aqui embaixo até aqui não consigo, se eu clicar aqui no lápis, eu consigo alterar o endereço, mas o nome você vê que eu não consigo fazer alteração mas vamos dar um exemplo, se eu coloco aqui, ao invés de colocar Djalma, Roma de Jesus eu coloco Djalma, esqueço, coloco um H no lugar do R ou coloco Roma, esqueço o final aqui ou coloco apenas Djalma, Roma e esqueço o de Jesus quando eu for fazer a verificação de identidade, vai dar um erro, vai dar uma inconsistência então o ideal, antes de fazer a verificação de identidade é eu fazer essa correção e como é que eu faço essa correção se o sistema não me permite se eu não tenho essa aba para fazer essa correção então eu vou te convidar para você ir no nível um pouco mais avançado aqui do Google AdSense tem um link, que é o formulário de alteração do nome eu vou deixar inclusive na descrição desse vídeo o acesso para você fazer essa solicitação de alteração, que é esse formulário aqui nesse formulário você vai colocar o e-mail do seu Google AdSense você vai pegar o ID do perfil de pagamentos mas Djalma, o que é o ID do perfil de pagamentos? vamos lá no Google AdSense o ID do perfil de pagamentos não é o ID da conta não é o ID da conta, nós vamos procurar ele aqui pronto, aqui encontramos ID do perfil de pagamentos está vendo aqui? não confunda o ID do perfil de pagamentos com o Pub não é esse aqui o Pub é exatamente aquele, ele vai estar abaixo do ID tem o nome aqui, é ID do perfil de pagamentos e aqui você encontra, você vai pegar essa numeração aqui que são 12 dígitos você copia ou coloca aqui e aí você segue esse D, que é o código do comerciante aqui abaixo não é obrigatório se você está resolvendo uma questão só do Google AdSense aqui embaixo você vai informar se é pessoa física ou se é empresa e aqui você vai colocar o que você pretende atualizar seu nome, seu endereço e nome se for nome e endereço você vai colocar aqui nome e endereço e vai clicar em enviar e vai abrir outras etapas para você preencher e também mandar os documentos comprobatórios de que você realmente tem que fazer essa correção conforme eu falei no início se seu nome estiver com erro de digitação ah, Djalma, mas eu quero trocar o nome de João para Francisco aí não dá você quer trocar tá, João Pereira dos Santos você quer colocar Francisco dos Santos Almeida não dá não é troca do nome não é troca de titularidade é um formulário de alteração que diz aqui alteração de nome e endereço certo e tem que enviar fotos de documentos adicionais que comprovem o seu novo nome ou seu novo endereço aí após enviar os documentos até 5 dias essa alteração ela ocorre certo quando o nome ou endereço ele for atualizado aí enviado um e-mail de confirmação Djalma, isso aqui é automático? não quem vai fazer essa alteração é o atendimento do Google AdSense o pessoal lá do YouTube que vai receber recepcionar sua informação sua documentação e vai fazer essa alteração em alguns casos eles mandam um e-mail para você liberando aquela tela para que você possa fazer essa alteração tá bom? ficou dúvida? deixa nos comentários que eu tento lhe ajudar só um detalhe gente nunca envie o documento de identidade e não faça formulário fiscal antes de você fazer as correções em relação ao nome e endereço como também CPF e data de nascimento no Google AdSense eu vejo você no próximo vídeo bem aqui no canal abonço tá bom abonço